Fala aí, aqui é o Saulo Rosarte. Bom, hoje vou mostrar pra vocês um progresso que eu fiz no Primal Dungeon, que é meu próximo jogo de plataforma, a ser lançado, mais ou menos, em semana que vem. Então, eu não sei, agora que eu fiz um desafio de fazer esse jogo em 50 dias, porém, eu cometi um erro de principiante, que é o que eu sou, né, tô iniciando nessa área de desenvolvimento, que é você planejar um jogo com um certo escopo, e lá na frente não conseguir cumprir esse escopo. Eu deixei o jogo complexo demais. Eu vou fazer o máximo que eu puder pra poder terminar ele até o prazo que foi de 50 dias, que seria agora dia 25, mas não vou conseguir lançar na Steam conforme eu queria, que era no dia 22, quer dizer. Não vou conseguir lançar na Steam no dia 22, mas vou fazer o máximo pra completar ele até o dia 22. Aí lançar na Steam eu vejo depois o que eu faço. Mas, cara, foi um desafio, assim, que apesar desse meu erro de escopo, né, de planejamento de escopo, cara, eu aprendi muito, muito. Se desafiar e você tentar cumprir esse desafio, é uma coisa, cara, mágica, que acontece, que o universo começa a conspirar pra você tentar fazer aquelas coisas, entendeu? Aquilo que você se propôs, né? Apesar, sim, de ter tido várias, várias vezes que eu queria desistir de fazer esse projeto nesse curto tempo, mas eu percebi que um jogo, ele não precisa ser longo pra ser bom, conforme tem vários jogos na Steam de meia hora, uma hora, ao qual eles têm várias revistas positivas dizendo que o jogo foi muito bom, apesar de ser curto, que o jogo se propôs ao que ele queria, se concluiu o que ele queria, que era divertir, que era entreter, que era refletir. Entretanto, dependendo do seu jogo, ele não precisa ser muito longo. Isso eu aprendi lendo reviews na Steam, ok? Eu não tenho essa experiência ainda de mercado total, porém eu ando estudando muito a Steam. Então, eu sei que lá é onde eu vou começar a ter uma carreira, porque a entrada lá pra um desenvolvedor indie é muito, muito simples hoje em dia. Você só paga uma taxa e entra. Porém, vender lá dentro, aí já é outra coisa que você requer. técnica, estudo de mercado, marketing e por aí vai. Sem contar que o seu jogo tem que ser no mínimo bom, entendeu? Mas, tirando isso, eu percebi lá que jogos curtos, sim, podem fazer muito sucesso até, entendeu? E tem um caso do meu professor, qual eu tô fazendo o curso, que é o Rafael Dias, que ele lançou um jogo de xadrez, uma posa de xadrez, que o jogo durava em cerca de 15 minutos a meia hora. E teve uma review de um cara exatamente que falou isso, que ele zerou o jogo em 15 minutos, mas foi uma experiência muito boa, indicaria pra outras pessoas e tal. Então, cara, o jogo custou um dólar, que na Steam seria R$2,29, né? Porque a Steam traduz esse valor diferente. Então, um jogo que custou um dólar, o cara zerou o jogo em 15 minutos, deu review positiva e ainda falou muito bem no jogo. Então, você vê que um jogo bom não precisa ser um jogo com uma duração grande. E eu cismei nesse projeto que meu jogo precisaria ter uma duração enorme. Um jogo feito de 50 dias é um jogo simples. É um jogo que tem um propósito que é entreter durante um certo curto período de tempo. Então, você não pode querer criar um jogo num curto prazo, se você tá sozinho, né? Desenvolvendo sozinho e que esse mesmo possua uma quantidade de horas e mecânicas que te prenda o jogador no jogo por horas e horas e horas. Você pode conseguir fazer sim, não é impossível, claro, né? Várias pessoas já conseguiram. Mas é difícil você estar numa situação parecida com a minha que é iniciando e ainda tentando entender o escopo de um projeto, tentando entender a produção do projeto do início ao fim, entendeu? Porque até agora eu só lancei um jogo no Steam, que foi o meu primeiro jogo gosto de imenso, tem até um vídeo aqui no canal, que eu falei sobre um pouco esse processo de lançar um jogo sem saber nada de programação, nada. Eu sabia zero de programação, zero de mercado. Não, zero de mercado, eu sabia um pouquinho de mercado ali, tá? Conheci um pouco a Steam, como funcionava. Mas não sabia o nível 2 da Steam, que é o nível mais profundo, né? Então, eu lancei nada, sem saber nada, eu consegui lançar o jogo. E conheci mais o mercado ali, eu ganhei uma experiência de lançamento de jogo. Porém, ainda falta um longo caminho até eu chegar lá, né? Até eu chegar nessa parte de eu entender o mercado como um todo e começar a fazer lançamentos de jogos melhores pra aquele mercado. Então, eu vou falar sobre isso em um podcast, possivelmente, né? Vou botar esse podcast pra funcionar de novo. Sobre a minha meta de planejamento pra esse ano. Desse ano em diante da metade do ano seguinte. Porque na metade do ano pra cá, eu lancei o Gordo de Imenso, foi no finalzinho de janeiro, mais ou menos, se não me engano, dia 20. Dia 17, dia 20. E de lá pra cá, eu fiquei tendo ideias novas pra jogos e produzindo esse jogo de agora. Então, passou muito rápido. Então, da metade do ano pra frente, já tem novos projetos. Mas, então, isso não vem ao caso. Vamos falar sobre o Prime On Dunge agora, o que eu fiz com ele durante esse tempo aí. Essa aqui é a capa, né? Que eu fiz. Então, eu tô produzindo o jogo inteiro, sozinho. Eu quero esse desafio pra mim como desenvolvedor, pra eu poder aprimorar minhas habilidades de produção de jogo, né? Que é fazer arte, programação, tudo certinho. Aqui as artes da Steam já estão prontas. Eu não tenho problema em mostrar, não, porque é um jogo simples, então, não tem problema de tomar um spoiler, entendeu? Até porque não tá totalmente pronto ainda. Então, aqui, tem o layout inicial, né? Que está mais ou menos encaminhado. A parte de trás desse background, vou botar animando, entendeu? Ele indo, assim, de direções ocultas, pra dar aquela sensação de movimento, em direções opostas, ocultas. E aqui temos o menu inicial, né? Com o New Game, Load, Options. Vou tentar implementar no Load o Game Slot, que é você salvar o seu projeto em três partes diferentes, entendeu? O seu jogo em três partes diferentes. Que aí você pode, se você quiser zerar o jogo de novo e não perder o save, entendeu? Você pode fazer isso. E o New Game tá implementado? Tá. Não será assim de cara, entendeu? Vai ter um prólogo antes de entrar no jogo. Mas aqui eu botei só pra testar. Então, no vídeo que eu lancei antes desse aqui, tinha... Nada disso tava pronto, entendeu? Só tinha uma fase de demonstração. Agora aqui, nós já estamos chegando na fase final do jogo, entendeu? Que o personagem tá com a habilidade de pular e de atacar. O ataque dele já tá com o osso. Então, mantive. Porém, esse osso, ele se destrói, ó, num certo período de... Num certo... Uma certa distância. E não percorre a tela inteira, ó. Isso aí vai deixar o jogo mais estratégico um pouquinho. Essa pedra aqui com o desenho de um lobo é o checkpoint do jogo. Você vai ver que você passa, ela acende e marca como... Ali salva o seu local, né? E eu vou botar um efeito sonoro. O jogo tá sem efeito sonoro. Os kitinhos eu tirei pra não poder atrapalhar a produção. Toda hora fazendo e ouvindo o mesmo som, às vezes atrapalha um pouco. Então, eu mutei o som do jogo, que tinha o som de tacar, de acertar o inimigo. Mas aqui eu ia botar o som de um lobo, o Ivano, pra fazer o... o check-in-point. Eu achei... Achei isso legal. Aqui é um primeiro, assim, o obstáculo do jogo, né? De novo, tá sem... É polimento. Eu não coloquei pra... O objetivo é quando eu atirar... Nesse matinho, né? Nesse matinho vivo. Ele explode em pedaços, assim, né? Então, tem que botar lá. Aqui ele já tá tomando dano, se eu cair aqui, ó. Entendeu? Só que ainda não tá com a minha vida ali em cima. E o mapa lá atrás, eu desenhei tudo. Então, o jogo já tá no estágio avançado, né? E essa aqui é a primeira fase. O jogo vai ter elementos de exploração, como o seu forte. Além de inimigos variados, né? Então, eu criei um mapa a qual o jogador vai poder, né? No caso, você. Vai poder explorar e descobrir mistérios desse lugar primal. Por que Primal Dungeon? Porque Primal Dungeon vai contar a história de um adolescente, né? Gaia, que chama o nome dele. Que é esse garotinho aqui. Esse personagem. E ele vai tá perdido numa floresta gigantesca. Entendeu? E vai começar, assim, o jogo, né? Perdido numa floresta gigantesca. Depois vai pra outro mapa. Vai ter uma variedade de mapa legal. Só que você, como jogador, você não sabe a história desse jogo. Só que a história vai ser contada em forma de artefato. Entendeu? Então, eu vou deixar artefato no jogo pra você explorar. Isso eu posso até mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Vamos lá. É tá aqui na pasta. Então, nessa parte aqui de exploração, você vai encontrar em todo mapa uma porta assim. Cada porta vai ter uma cor representante ao mapa. Por exemplo, aquele mapa que a gente acabou de ver é um mapa de uma floresta, assim, de tardezinha. Então, vai ser uma porta escura. Esse mapa aqui, uma porta marrom. Esse mapa aqui já é um mapa mais de pedra, né? Digamos assim. Já é uma porta mais de pedra que vai se remeter a um mapa com essas características na arte. Então, qual o objetivo? Cada vez que você pegar uma pecinha dessa aqui, entendeu? Você vai colocar aqui, né? Nessa porta. Esse portal, ele só libera de fase. Você só vai poder passar de fase quando você juntar os seis pedaços, né? Que você vai encontrar no mapa. Quando você juntar, a porta vai acender e você pode passar. E quando você passar de fase, você pode voltar ali na hora que você quiser, entendeu? Mas pra você passar, a princípio, você tem que coletar esses seis artefatos pra poder passar de fase. E o outro que eu comentei que é o da história, seria esse aqui. Você vai começar o jogo com este artefato aqui, assim. Entendeu? Só este, ok? Só este aqui. E conforme você vai jogando, você vai coletando alguns pedaços de artefato e vai juntar aqui no meio. Então, só que quando você juntar, o que vai acontecer? Vai acender. Entendeu? Aqui, ó. É como se a esfera tivesse assim, você achasse esse artefato aqui, ó. esse artefato aqui da ponta, por exemplo, né? Se achasse ele no jogo. E quando você achar ele, ele vai encaixar aqui, né? Onde está ali, vazio no caso. Encaixando ali, ele vai acender. Então, ele vai ficar aceso. E vai formar essa esfera aqui, né? Não consegui puxar a outra camada ali. Mas vai formar essa esfera aqui completa. Então, cada elemento desse artefato aqui é um pedaço da história do jogo. Entendeu? Como assim? Você vai... No mapa, você vai encontrar esse artefato escondido. Não vai ser obrigatório você passar de fase. Obrigatório é só esse aqui, ó. Entendeu? Esse que vai ser obrigatório você coletar os seis pedaços que tem aqui na porta. Aí você vai conseguir passar de fase. Mas, porém, esses aqui não serão obrigatórios. Esses aqui são pedaços do elemento da história do jogo. Então, assim que você coletar um que vai estar em preto e branco ele vai acender, né? E vai formar esse ciclo aqui com esses símbolos místicos aqui da história. Então, quando você pegar esse pedaço vai aparecer um texto dizendo um pouco sobre o mundo daquele personagem o mundo em que ele vive. Até mesmo sobre ele, se duvidar. Então, isso é algo que eu já tenho planejado mas eu não escrevi. Já tenho rascunho já. E é basicamente isso para esse vídeo. Não vai ficar muito longo. se já não está longo. Eu fiz esse esquema de artefatos, né? E construí a primeira fase inteira já. A primeira fase já está pronta. Ela é grandinha um pouquinho, né? Para você explorar. Vai ter inimigos diferentes. Só que eu também não vou mostrar todos os inimigos aqui animados até porque tem uns que eu preciso polir ainda. O jogo vai ter essa pegada mesmo de você explorar e derrotar os inimigos para você conseguir avançar no jogo. Você está vendo esse pontinho verde aqui? Seria um artefato, entendeu? Só que essa parte aqui como vocês estão vendo está liberada. Quando eu for lançar o final do jogo vai estar tudo secreto, entendeu? Passagens secretas. Então, você realmente não vai ver aquilo ali. Você vai ter que adivinhar, tem que explorar e ver onde está. Então, para esse devlog é isso aí. Vamos fechar por aqui e até o próximo. Se inscreva no canal para dar aquela força. Valeu, abraço. Falou. É nóis que boa.